Eu venho aqui agradecer a conduta e o exemplo dado, presidente, por duas pessoas que meu gabinete teve a oportunidade de fazer o requerimento de congratulação com o locutor de rodeio Cuiabano Lima, ele é secretário de cultura da cidade Barretos, ele presenteou o senhor José do Rio Preto nesse momento de crise da pandemia com 30 cestas básicas para alimentar a nossa população, então ao nobre locutor Cuiabano Lima, os préstimos deste vereador pela sua conduta, pelo seu gesto nesse momento delicado que nós atravessamos e também fazer a mesma congratulação ao empresário Márcio Castilho, que também doou gentilmente demonstrando um gesto de solidariedade para com o próximo, 30 cestas básicas, cestas fartas, cestas que vêm tentar matar a fome de miradas pessoas. A empresária do nosso município, então agradeço a todos eles por terem participado conosco. Também a empresária Cecília de Carli, que contribuiu para o nosso projeto, contribuindo com cestas básicas para que pudessem matar a fome de milhares em nosso município. Senhor presidente, este nobre vereador vem ratificar as suas falas quanto aos acontecimentos na pasta da saúde do município de São José do Rio Preto. Nós também temos recebido, inclusive o nosso assistente, nosso assessor Jonathan, foi constatar em loco na UBS do Estoril a lotação que está às UBS, tanto para receber a vacina quanto também para se utilizar dos serviços prestados pela UBS. Acho sim que nós devemos, com todo respeito às autoridades, aos gestores da pasta, mas nós devemos sim à Câmara, no seu munos, de fiscalizar, obter informações do nosso secretário de saúde e tenham aqui deste vereador a ratificação deste pleito. Eu também queria falar, senhor presidente, brevemente, dos kits que é ministrado pela pasta da agricultura nas escolas. Senhor presidente, eu, vereador Bruno Marinho, vereador Bruno Moura, e aqui deixo à parte, se quiserem fazer, fiquem à parte concedido. Tivemos a oportunidade, eu e o vereador Bruno Marinho, pessoalmente, de visitarmos duas escolas, a escola Anásia Bolsoni, mãe do nosso querido secretário de Planejamento, já falecida, e a escola Linhatic, para fazer frente às denúncias hora ofertadas no nosso município, não é, vereador Bruno? Nós tivemos em loco, e eu queria explicar duas coisas à população de São José do Rio Preto. A questão dos kits, ele é uma suplementação, conforme a resolução número 6 do Fundo Nacional de Educação. Ele não é tido como uma alimentação básica da família. Se a família necessita de alimentação, senhor presidente, ela deve procurar os CRAS, para que os CRAS possam, através da assistência social, ofertar e alimento às famílias que necessitam. Então, nós temos que passar isso para a comunidade, vereador Renato. A comunidade tem que saber que é uma suplementação, o que o aluno consumiria em loco é ofertado para que as famílias levem às suas casas. A questão da quantidade, vereador Renato, conforme a resolução 6 do Fundo Nacional de Educação, ela é por gramagem. Nós temos uma gramagem, o nosso presidente, para que, sobre pena de que os gestores das pastas respondam. Inclusive, o secretário nos mostrou um ofício do Ministério Público de alimentos que estavam para ser perdidos, que o secretário queria ofertar à população e que o próprio Ministério Público não aceita, por descumprimento e por propriedade administrativa da própria resolução, doutor Renato. Resolução número 6 de maio de 2020. Então, passar para a população essas informações é necessário. Quanto à qualidade do kit, aí sim nós podemos e devemos estar fiscalizando. Eu e o vereador Bruno Marinho, que estivemos juntos, mais um minuto, presidente, só um minuto, eu encerro. Eu e o vereador Bruno Marinho, que estivemos juntos, o vereador Bruno Moura em outra frente, no dia que fomos em loco, constatamos alimentos de grande qualidade, vereadora Cláudia. Alimentos frescos que eram ali ofertados, inclusive tinham produtores que estavam trocando alimento porque os próprios gestores haviam reclamado da qualidade do produto.